Aí está, imagens ao vivo do Senado Federal, onde neste momento, 8 horas e 23 minutos, houve a aprovação do marco fiscal no Senado Federal. Votação, 57 votos a favor, 17 votos contra. É uma decisão importante e mesmo que volte para a Câmara, porque houve pequenas modificações, como por exemplo no Fundeb e no Fundo Constitucional do Distrito Federal, isso não muda o caráter que o governo, particularmente o Ministério da Fazenda, queria dar a esse marco fiscal de mais responsabilidade. Quem está acompanhando essa votação lá no Senado e fala com a gente agora ao vivo é a repórter Tainá Farfã. Tainá, boa noite. Márcio, excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN, aprovado agora, neste momento, o texto base do novo marco fiscal, que vai substituir o teto de gastos, que é uma pauta essencial, vital para o governo federal, placar então 57 sim, 17 votos contrários, uma abstenção. Temos então o texto base aprovado do novo marco fiscal. Vale a gente lembrar que esse texto sofreu alterações aqui no Senado, então ele terá que passar novamente pela apreciação dos deputados. E o que tivemos aqui nessa sessão, aconteceu agora há pouco, o relator, o senador Omar Aziz, acabou acatando uma emenda, a emenda 93, que foi apresentada pelo líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, que trata da despesa condicionada. E aí esse trecho mexe ali naquela questão do cálculo da inflação no período de julho a junho, que foi um ponto que foi alterado pelos deputados e que o governo gostaria de mexer nesse trecho, de certa forma, porque poderia prejudicar ali o orçamento do governo em 2024, em cerca de 32 bilhões de reais. Pois bem, essa emenda foi acatada em plenário pelo relator, tivemos agora a votação e aprovação do texto base, ainda faltam quatro destaques para serem votados aqui no plenário do Senado Federal, lembrando que todas as alterações que foram feitas no Senado serão apreciadas novamente na Câmara. O que a gente já pode trazer que já tinha sido mexido anteriormente pelo relator, pelo senador Omar Aziz? Ele já tinha deixado de fora dessa nova regra alguns fundos, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, também o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e ainda investimentos nas áreas da ciência, tecnologia e inovação. E agora a gente teve também, a gente viu ele acatando essa emenda 93, que trata aí dessa despesa condicionada. Então a gente vai ver ainda uma apreciação no futuro, e muito em breve, ali na primeira semana de julho, a previsão do presidente da Câmara, Arthur Lira, para apreciar também o marco fiscal na casa novamente, para encerrar essa discussão em relação a esse arcabouço fiscal, essa nova regra fiscal aqui no Congresso Nacional. Mas de momento temos então a aprovação do texto base do marco fiscal aqui pelos senadores. Eu vou seguir acompanhando essa sessão aqui bem de perto, viu, Márcio? Qualquer novidade, eu aciono vocês. Muito obrigado, Taná Farfã, que conversou com a gente ao vivo, direto de Brasília. Eu volto a conversar com Renata Agostini, Fernando Nakagawa e Yuri Pitta. Renata, a ideia do governo, a Tainata disse isso, né? Era tirar logo da frente o marco fiscal para se dedicar só à reforma tributária, que é prioridade para o governo. Mas o texto acaba voltando para a Câmara, e a Câmara vai discutir mais uma vez o marco fiscal. Alguma preocupação nisso? Pois é, o governo achava mesmo que essa fatura já estaria liquidada, queria acelerar a reforma tributária, está ainda ali confiando que a lira dependência vai garantir uma tramitação mais suave para a reforma tributária, ao menos na Câmara dos Deputados. O que parece, digamos, uma expectativa muito nas alturas, mas esse discurso ainda está presente no governo e na própria cúpula da Câmara, mas o Senado quis trazer, avocar aquele direito de não ser só uma casa carimbadora de algo que foi discutido na Câmara, e o senador Omar Aziz fez essas modificações, veja, ainda acatando uma outra modificação proposta pelo líder do governo no Congresso. Márcio, o que acontece agora, quando esse texto for para a Câmara? Existe já um alinhamento ali, uma conversa para que as modificações em relação ao Fundeb, ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, essas fossem aprovadas e fossem mantidas. Não havia um acordo em relação a deixar de fora desse limitador de despesas os recursos de ciência, tecnologia e inovação, e também não havia acordo em relação a essa mudança do prazo de aferição da inflação, que é a última emenda que foi acatada, a emenda do senador Randolfo Rodrigues. Então, o que a gente pode esperar? Esperar que algum tipo de adesão a essas inclusões que foram feitas pelo Senado, mas, no momento, não se tem garantia de que tudo será preservado lá. Agora, dá para a gente achar que isso vai virar um grande cavalo de batalha, que talvez há algum tipo de risco para o governo? Não me parece. O que a gente vai ver é se haverá uma continuação dessa negociação para todas essas mudanças serem mantidas ou não. Yuri, é claro que eu quero a sua visão, já que você está aí no Congresso, como é que essas mudanças vão ser recebidas na Câmara dos Deputados. Mas também queria com você, se isso vai ser impedimento para já começar uma negociação sobre reforma tributária, neste momento, ainda que se questione, ainda que se discuta, Marco Fiscal. Olha, Marcio, de fato, o que se tem aqui na Câmara e no Senado é que essas mudanças iriam ocorrer, como a Renata disse, já havia um bom encaminhamento de acordo em relação ao Fundo Constitucional daqui de Brasília e ao Fundeb, mas essa questão, principalmente, da mudança do período de inflação, essa emenda do senador Randolfo Rodrigues, esta talvez seja a grande questão para a gente ficar de olho na nova tramitação do texto na Câmara. Por quê? E aí um outro indicativo que deu para a gente acompanhar aqui do plenário. No plenário, antes, ainda durante a votação da indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal, quem circulava pelo plenário do Senado era a ministra do Planejamento, Simone Tebit. E ela era a principal defensora desta mudança, de se voltar a olhar a inflação do ano em que se prepara o orçamento de forma integral, de janeiro a dezembro, ou seja, com a inflação real de janeiro a junho e a inflação projetada de julho a dezembro, quando se elabora o orçamento do ano seguinte, porque ela apontava uma necessidade de readequar 40 bilhões de reais do orçamento do ano que vem, se o texto da Câmara fosse mantido pelo Senado. Uma vitória nesse aspecto do planejamento, disse Simone Tebit e da base do governo no Senado, mas a grande questão é se a Câmara, a base do governo na Câmara, os líderes do governo na Câmara, vão ter condições de sustentar este trecho do texto, porque se sabe que a cúpula da Câmara tem maior resistência à adoção desse período de inflação projetada. Prefere fazer como aprovaram lá na primeira votação, com a inflação real dos 12 meses anteriores, começando em julho do ano anterior ao ano que se discute o orçamento, até junho do ano, quando aí sim a lei orçamentária vai ser elaborada e apresentada ao Congresso Nacional. Márcio. E Naka, você, essas mudanças feitas no Senado, de alguma forma descaracterizam o que o governo esperava do arcabouço fiscal, da nova regra fiscal? Em termos macroeconômicos, Márcio, dá para dizer que estas mudanças pioram um pouco a qualidade do marco fiscal, do impacto que ele pode gerar, já que o marco fiscal, pelo menos em termos de contenção de gastos, seria como construir uma represa. E o que se está se fazendo é construir umas brechinhas ali para você ter uma ou outra rubrica do orçamento que não necessariamente precisam passar por essa represa chamada novo arcabouço fiscal. Então, do ponto de vista quase filosófico da criação de brechas, me parece negativo, já que você cria uma brecha e a partir daí o Congresso sabe qual o caminho para criar novas. E essa alteração da referência da inflação é algo interessante, porque ela ajuda o governo no próximo orçamento, já que a inflação do segundo semestre tende a ser maior. E, infelizmente, perdeu sua oportunidade de ter um modelo híbrido ali, porque se discutiu nos últimos dias a hipótese de ter a referência entre dezembro e novembro. Assim, você teria já uma inflação completa, sem precisar estimar o que abre brecha para que o governo estime números acima da realidade para tentar gastar mais no ano seguinte. É isso, como diz Natarja, o Senado aprovou o texto base do novo marco fiscal, agora esse texto vai para a Câmara dos Deputados, mas nada impede que o governo já comece as negociações sobre reforma tributária. Segundo o próprio ministro da Fazenda, prioridade alfa do governo neste momento. Obrigado, Renata Yuri Naka.